Hoje na competição e entre esses jogadores tem um atacante indígena, a Alisson Dakawazerakewa. É melhor, ele vai soletrar pra gente. D-A-K-A-W-A-Z-E-K-W-A, Dakawazerakewa, mais conhecido como Indy. Indy vem de uma tribo lá do Tocantins e assim como milhares de crianças brasileiras, ele também tinha o sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. Eu sempre falei com meu papo, minha mãe, que eu queria isso. Jogava bola desde pequeno, acho, com os caras mais grandes, mais maiores. E eu sempre tava lá no meio, tem até uns primos lá que são bons de bola. Só que tem um fator que diferenciou ele dos outros meninos da sua tribo, a determinação. Isso conta muito quando a gente quer alguma coisa pra nossa vida ou quando quer um algo, tipo, quando tem um sonho. E não demorou muito pro atacante encontrar o caminho no futebol? Eu fui morar com meu pai, né, tipo, na cidade. E eu fui morar com ele, fiz escolinha. E de lá eu fui, fiz teste em alguns clubes. E teve uma oportunidade de ir pra Goiânia, jogar no Desportivo Real. E eu fui, né, tipo, e depois tive a oportunidade de ir pro Atlético Goianiense. E lá, fiquei lá quase cinco anos. Depois do Dragão, ele foi pro Trindade, onde marcou 12 gols em 17 partidas e foi o principal destaque da competição. Onde levou a equipe a finalíssima do Campeonato Goiano, até que ele chegou em 2023 ao Joinville. É um clube que me acolheu. A adaptação é sempre um pouco difícil, sabe? Lugares novos, tipo, pessoas novas. Só que eu já tô bem familiarizado, já. Tipo, tô... tô bem agora. Tá bem e pronto pra estrear na principal competição de base do Brasil. Hoje tem Jack em campo pela Copinha. E a expectativa tá alta. A expectativa é a maior possível. Tipo, a gente fez uma boa preparação. A gente tem um grupo bom. E vamos lutar pra conquistar coisas maiores. E talvez fazer história na Copinha, ser campeão com os meus companheiros. Meta traçada e todo esse trabalho, esse sonho de se tornar um jogador de futebol profissional, tem um motivo. É uma coisa que eu quero muito pra minha vida, tipo, desde criança. E eu vou lutar sempre por isso, sabe? Eu sonho em tirar meus pais também, tipo, de lá, da vida que eles estão agora. Tipo, sabe? E, tipo, isso é a minha maior motivação, sabe? Tá ali acordando todos os dias pra treinar. Isso é a minha maior motivação. É bacana. Bom, o jogo aberto a ser dessa quinta-feira vai ficando por aqui. Mas amanhã a gente volta meio dia e trinta trazendo os gols da Copinha. Quem sabe mais uma vitória aí pros times catarinenses. Uma estreia boa do Joinville. É que a gente vai ficar torcendo, né? Volta amanhã meio dia e trinta e agora você fica com o SC Acontece com a Grazi Viagem. Tchau, tchau!